Se mete não, Riquinho, senão vai sobar pra tua, hein? É, se mete não, senão o bicho vai pegar, cara. Não vai nada. E não vem bancar o duro não, não, que eu já vi que você e teu amiguinho aí não passam dois otários. Ou vocês soltam a moça? Eu vou ter que me encarar. Tira a mão do portão, Riquinho. Tá armado, Riquinho. Ou tu tá querendo bancar o valente, hein? Uma coisa ou outra. Qual dos dois vai apostar? Eu vou apostar. O Jô, cara, a polícia tá vindo aí. Ah! Vamos lá! Eles queriam me levar. Agora já passou. Fica tranquila. Eu vou chamar a patrulhinha. Não, não faz isso. Você tá com medo da polícia? Não, não é isso aqui. Eu acho melhor encerrar essa história aqui mesmo. Você ia ser sequestrada, você tem que denunciar. Eu sei. Mas encarar uma delegacia, uma hora dessas, vão me deixar plantada esperando até a hora de pegar esse depoimento. Depois eu vejo eu tô nervosa demais, Pé. Foi só um susto. Olha, mesmo assim, eu acho que você tem que dar queixa. Eu faço isso, se tentarem me sequestrar de novo, mas agora tá tudo bem graças a você e por isso, em vez de dar queixa à polícia, eu prefiro lhe agradecer. Você tá armado? Qual a chave do meu carro? Você foi muito corajoso, sabia? Não, que nada. Acho que foi... foi pro instinto. E onde é que você tava? É no meu carro ali atrás. Eu percebi quando tudo aconteceu e quando eu vi... Você tinha entrado em ação. Eu tive que ser durão com os sujeitos, não. Mas, na verdade, eu acho que eu não me levo o menor jeito com a coisa. Acho que eu... Eu fui até um pouco ridículo. Não, que isso. Foi um verdadeiro herói. Você tava saindo de alguma festa? Não, na verdade, eu... Eu tava saindo. Mas fez isso na hora certa. É, porque... Nossa, se eu não fosse você... Não, a uma hora dessas, eu... Ai, só de lembrar, eu já começo a tremer. Quer tomar um copo d'água? Tem uma lanchonete aberta ali adiante. Ela tá morta. Morta? Essa gente não pode estiverem aqui, ó. Que delícia, meu Deus. Oh, meu Deus. Eu mesmo, meu filho, a cores e ao vivo. Vocês não acham que o sofá é incômodo demais, não? É que elas queriam... Tem muito bem o que elas queriam. Me poupe, Plínio. Se você quiser levar uma das moças pra visitar seu quarto, eu deixo. Mas eu disse uma das moças. Portanto, deixe seu olho grande e faça a sua escolha. As duas, não. Tá, eu. Quando eu vejo uma mulher, viro o diabo. Não tem uma que eu não fique apaixonada. Mas logo duas. Que você ainda cisma e dá gemada de ovo de cordona pra esse menino. É que às vezes ele fica tão fraquinho. É muito fraquinho. É muito exercício físico, Clementina. Me diga uma coisa. E o pessoal? Eu já botei até vassoura atrás da porta. Ninguém saiu. Chega de festa. Tô cansada. Daqui a pouco vai amanhecer. Eu vou ter que ir pra loja. Você não vai dormir nem um pouquinho? Não, depois. Na hora do almoço, eu tiro uma hora e faço sono da beleza. Alguma notícia de Naldo, de Leila? Desceu. Desceu. Só quero notícia se for da boa. Ai, Clementina, eu tô tão preocupada com o meu filho, minha nora. O que será que tá acontecendo? Minha irmã. Só agora eu consegui chegar pra lhe dar parabéns. Isso é hora? Parabéns. Ah, Patrícia, você diz que quer falar com alguém da família da Leila. Ah, me dê aqui. Alô. É a sogra dela, sim. O que o senhor tá falando? O senhor tá me dizendo que Leila, que a minha nora, Tão dizendo que Leila, ela morreu. A Leila? A minha Leila? É isso mesmo, meu filho. E procure se controlar. Isso é um trote. Não, mas isso é uma brincadeira. Não é uma brincadeira. É uma brincadeira. Lógico que é uma brincadeira de mau gosto. Antes fosse, meu filho. Antes fosse. Ah, não. Ah, não. Não, Leila. Calma, procure se controlar. Você tem que ser muito forte. Não, não. Foi tudo por minha culpa. É sim, é toda minha culpa. É minha culpa. É minha culpa, sim. Eu não devia ter trazido a dona Viviane à sua festa, mãe. Não devia ter feito isso. Mas como é que eu ia imaginar que a reação da Leila ia ser daquele jeito? Ai. Eu não queria que tivesse acontecido nada disso. Eu juro. Eu não batei a Leila. Mas é claro que não. E nem repita um despaltério desse. Ah, eu estou pensando de ar. Reginaldo. Reginaldo, não deixa ele sair daí. Com licença, Criciúdo. Calma, calma. Eu estou sufocando. Eu preciso de ar. Vem aqui. Vem aqui. Eu estou precisando de ar. Pode deixar, Criciúdo. Obrigado. 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 Eu não queria que tivesse terminado assim. Eu não queria. Meu filho. Não precisa se justificar, não, meu filho. Não precisa. Nosso caraventro não estava numa boa fase, eu sei. Mas eu ia conversar com ela. Eu queria dar um jeito nas nossas vidas. Sim, meu filho, eu sei. Eu não queria mesmo que tivesse acontecido isso com a gente. Eu sei, eu sei. Minha mulher, calma. É no seu estilo que você tem que pensar agora, meu filho. Eles vão precisar muito de você, muito. Leila era a mãe deles. Meus filhos. O Bruno. A Bianca. Mas estão órfãos, mãe. Eu sei, eu sei, eu sei. Eu sei, meu filho, isso é terrível, é horrível. Eles vão precisar de muito apoio para poder superar uma coisa dessas. Mas eles vão ter o auxílio da família, de todos nós e de você, principalmente você. É com o pai que eles vão ter que contar, meu filho. Não. Você tem que se recompor para ficar do lado deles e dar a notícia triste para eles. Ai, eu vou falar o quê para eles? Hein, que a mãe deles se jogou e ela caiu, sei lá, de uma janela do motel. Mãe, a dona Clementina me contou que... O que é isso? Então é verdade, cara? Infelizmente, querido. Infelizmente. Como é que isso foi acontecer, cara? Seu mano está sozinho, querido. Não, não está, cara. Está sozinho. Eu estou em casa e na minha cunhada. Eu vou vestir de preto. O que é isso? Vovô, eu vou colocar o luto e não vou tirar nunca mais. O meu coração morreu com a Leila. Não exagera, por favor. Eu juro, eu juro, mãe. Eu vou ser fiel à demora dela. Fiel? Não acha que é um pouco tarde, não, Reginaldo? Deixa ele te sabafar. Eu não sossego. Eu não sossego enquanto eu não apurar tudo. Não, assim você vai se machucar. Não machucar nada. Eu tenho que descobrir tudo o que se passou naquele motel. Não vou sossegar. Não vou. O que é que... Meu sobrinho, eu sinto tanto. Como é que eu sou filho? Foi capaz de fazer uma coisa dessas comigo, tia? Ei, tia, me diz, eu mereço uma explicação. Ou não mereço? Como é meu primo? Eu sou quase um irmão nosso. Me diz, tia, o que a minha mulher estava fazendo num motel com o Venâncio? Não repete o nome desse desgraçado na minha frente. Que isso, homem, enlouqueceu? Não, não, Janice. Meus miolos estão funcionando muito bem. Já meu coração, eu estou destruído. Eu estou arrasado. Eu não criei o Venâncio com tanto amor para ver ele fazer uma indignidade dessas. Um pai não merece isso. Por isso que eu digo para vocês. Eu não tenho mais filho. Olha só, não fale essa besteira para não se arrepender depois. É isso mesmo, meu irmão. Não rejeite seu filho ainda. Tem muita coisa nessa história para ser esclarecida. Pois, para mim está tudo muito claro, Janice. Naldo, antes a gente tem que descobrir o que aconteceu direitinho lá no motel. Todos nós aqui estamos tão chocados quanto você, Reginaldo. Mas só eu fui apunhalado. Apunhalado. Uma traição dupla. Aqui ninguém tem culpa do que aconteceu. Pelo amor de Deus, minha mãe. Já falei tudo o que eu tinha para falar sobre essa história horrível. Por favor. Por favor, me pouca de mais sofrimento, tá? Será que você está sofrendo mesmo, Reginaldo? Como é que a senhora tem coragem de me fazer uma pergunta dessa? Eu gostava da Leila. Gostava, não. Gostava, não. A senhora está sendo injusta. Não. Não. Estou sendo curta e grossa. Você só se casou com Leila porque ela estava grávida. E eu obriguei você a assumir essa responsabilidade. Mas eu não sou idiota. Não. Você nunca engoliu esse casamento. Mesmo assim, eu não só casei, como eu tive dois filhos. Isso mesmo. Duas crianças lindas. Meus netos. E é por causa deles que eu quero saber toda a verdade. É para não ter que passar por mentirosa diante deles. Por isso, eu lhe pergunto mais uma vez. O que foi que aconteceu naquele motel? Mas, meu Deus do céu, eu não estava lá. Porra. Eu só posso falar o que eu sei. E o que eu sei. Eu já falei para a senhora. Você sempre gostou de mentir. Percebi isso desde que mentiu pela primeira vez. Nesses teus anos todos de vida, suas mentiras foram tantas, tantas, que cada vez que eu olho para trás, eu vejo uma fieira nelas. E está mentindo agora que eu sei. Talvez porque eu lhe lembro meu pai, a senhora nunca gostou de mim. Isso não é verdade. Ela sempre me tratou de um jeito diferente? Ou pensa que eu nunca percebi? Seu carinho sempre guardou para os outros. Em mim só vê os defeitos. Está mentindo de novo. Nunca levou em conta nada do que eu fiz de bom. Não estou mentindo, sou todo desabafando. Mas reconheço que essa não seja a melhor hora para isso. Portanto, vamos mudar de assunto. Isso, isso. Está querendo me acusar de quê? Eu... Eu não estou querendo... A senhora está dando voltas, mãe. Está dando voltas, voltas, voltas. Eu já disse tudo o que eu sabia sobre a morte de Leila, mas parece que a minha mãe sabe de mais alguma coisa, não é? Pois então se sabe, por favor, não me faz perder meu tempo. Está respeito a minha dor e diga logo. Existe algum fato concreto que leve a senhora a duvidar de mim? Não. Mas o meu coração de mãe... Ai, pronto. Lá vem o coração de mãe de novo. Chega dessa história de coração de mãe. Eu também posso falar para a senhora que eu ouvi a senhora repetir isso a vida inteira e não aguento mais. Coração de mãe? O seu coração de mãe também se engana. Viu? E se enganou feio quando deixou Lindalva ali no colo dos meninos à merce daquela mulher nojenta. Não é hora de falar sobre esse assunto. E também não é hora da senhora me tratar como se eu fosse um monstro. E já que estamos falando de corações, eu posso dizer para a senhora que o meu coração está destroçado. E que a senhora, minha mãe, numa hora terrível como essa, não tem o direito de me puxar o tapete. Me dá uma chance? Joga na minha cara tudo o que a senhora pensa a meu respeito. Joga. Então para. Para de duvidar de mim. Deu para ouvir que você e o Reginaldo estavam discutindo? Meus netos, meus netos, eu não posso permitir que nada de ruim aconteça com eles. Não é para ter que ser nada. Eu preciso proteger minha família. Eu preciso. Eu não posso deixar que meus filhos se afastem de mim. Eu não posso. Fica calma. Fica calma. É melhor mesmo. É melhor mesmo me aquietar. Você se incomoda? Se eu sair um pouco, o Leandro ficou encarregado de liberar o corpo do velório e eu achei melhor ir com ele. Meu Deus, você não dormiu nem um pouquinho depois que chegou de viagem. não quer descansar um pouquinho? Não quer. Todos nós devíamos descansar, mas não é possível nesse momento. É. Mas não era Reginaldo quem devia cuidar de tudo isso? Talvez, mas ele disse que está sem condições e o Leandro se ofereceu. Leandro. Meu pobre filho Leandro. Tão responsável, mas... tão mais sensível do que imagina. depois ele também não tem experiência com essas coisas. É melhor você ir junto dele. Tá bem. Tá bem. Você promete que vai ficar bem? É, prometo. Prometo, sim. Tá bom. Não vou demorar, tá? Aí a diária. Napa. Lolo. Jacaré. E gato. Oh, que beleza. Agora vaza, desinfeta a cambada. Se é por falta de adeus, tchau pra todo mundo. Não quero mais ver essas caras na minha frente. Aí, é... Posso também? Não, tu não. Ué, tu acabou de falar que podia ir embora. Falei o quê, meu irmão? Falei o quê? Quem é tu pra me dizer o que eu falei? Eu deixei de falar, gato. Se tu quer ir embora pra casa da mamãezinha, vai. Vai correndo. Mas aqui tu não volta. E se quiser voltar, então fecha esse bico e faz o que eu mando. Vai ficar de motorista. Vai dirigir pra mim e pra minazinha. É isso mesmo, gato. Lady Daiane tá vindo pra cá. É isso mesmo, gato. Eu já tinha esquecido de você, né? Vamos embora. Daiane, menina, vem aqui minha filha, vem aqui, menina, eu tô falando com você, Daiane, volta aqui, Daiane, Daiane, volta aqui, Daiane, eu vou falar de contigo, menina, volta aqui, Daiane, volta aqui, Daiane, Daiane, volta aqui, menina, Daiane, Daiane, menina, volta aqui, Daiane, Daiane, Daiane! Ih, mãe, o que que tá pegando? O que que tá pegando, menino? A tua irmã, ela tá saindo com um sujeito aí. E daí? E daí? E daí? Ela saiu de fininho e tu tá me dizendo e daí? Ela tá saindo agora pra fazer safadeza com vagabundo que eu nem sei o nome dele. Mas tu, mãe tá Jackson, tu deve saber quem é esse cara e tu vai me dizer quem é. Mas olha só quem tá aí. Será que é a Lady Daiane? Isso mesmo. Sou eu. É a minazinha do Shaolin, é? É. É a minha teteia? É sim. Quer beijinho do Shaolin? Diz onde você quer beijinho? No pescocinho? No cangotinho? É onde? Ai, não fala assim que eu fico doida. Fica doida porquinha? Por você. É? E de quem é a Lady Daiane? De você. Minha? E de quem mais? Só a de você. Só a minha. É assim que eu gosto, beleza? E aí, tá pronta pra ir pro crime com o Shaolin? Eu tô, né? Mas... Pra onde é que a gente vai essa noite? Nós vamos pra um hip hop e vamos chacoalhar a noite toda. No final eu vou te deixar roxa e tanto te agarrar. Hip hop? É que eu ainda tô marcando bobeira quando eu danço, sabe? Pô... Se tu não sabe dançar hip hop, então... É pra me ensaiar, né, pô? Vai ser esse caote que tá ruim, não dá. E se eu já vi, vi, venci, deixa pra lá. Tá ruim pra você, também tá ruim pra mim. Tu sabe muito bem com quem a tua irmã tá saindo. Tira dessa, mãe. Eu tô fora, tá? Michael Jackson das neves. É a tua mãe que tá mandando tu falar a verdade. Eu não tô medindo, não. Quer dizer então que tu vai ficar escondendo o jogo pra mim? Seu desnaturado. Mãe, eu juro de pé junto, tá? Eu não sei de nada. Mas devia saber. Devia saber. Tu e tua irmã são assim, unha e carne. Ela se abre muito mais contigo do que comigo. Ai, meu Deus do céu. O que foi que eu fiz pra tá pagando os meus pecados? Meu Deus do céu. Uma filha que não considera não se abre com a própria mãe. Vem pra casa comigo, velho. Eu não vou. Meu amor, tu também não vai. Tu vai atrás da tua irmã e saber com quem é o vagabundo e com quem ela tá saindo. E vai ser agora. Mãe, eu não tô aqui pra ficar vigiando Lady Diana não, tá? Óbvio. Tem mais. Eu não sou traíra e nem vou entrar nessa, tá ligado? O melhor que a gente faz é cada um ficar na sua, sacou? Michael Jackson. Mãe, se eu fosse você, eu deixava a garota se divertir, mãe. Não, mas pode... Deixa a menina sair. Marcos! 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 Rita, espera um pouquinho. Você não ia pro velório da mulher do Naldo? Porque vai todo mundo da comunidade. Ai, Jandira. Eu vou sim, Jandira. Eu vou sim. Eu devo muitos favores pra dona do Carmo. E numa hora dessa a gente não pode faltar. Com licença, licença. Carmo, você pode sempre contar comigo. Eu sei, Juvá. Eu sei. Eu conto. Obrigada. Obrigada. Desgraçado. Ai, desculpa, Naldo. Eu sou no ultimato, porque tu é meu primo. Se você pudesse voltar atrás, Naldo, eu não queria que nada de ruim acontecesse contigo, nem comigo. Mas eu não sei como sair dessa. O que você não sabe, eu te digo. Então você já achou uma saída? Eu já sei como é que nós dois vamos sair dessa encrenca. Reginaldo não vai te abandonar, Venâncio. Pensa que tá fazendo um sacrifício por uma causa maior, meu querido. E vai ser recompensado, hein? Porque confia no Naldo, cara. Tu não tá sozinho nessa. E vai ganhar muito dinheiro. E dinheiro abre todas as portas. Cumpra o nosso trato, hein? Faz tudo como a gente combinou. Aguenta firme, cara. Aguenta firme. Daqui a pouco tu vai ter certeza que agiu da maneira certa. E não vai ter do que se arrepender. Bruno! Ô Bruno, volta aqui! Ê Bruno! Ê Bruno! Ê Bruno! Bruno! Bruno, volta aqui! Ê Bruno! Eu nunca vou te esquecer, mãe. Olha, desculpa as vezes que eu fui marrendo com você. Desculpa também por eu ter chamado você de chata. Você nunca foi chata, mãe. Eu que sou um burro. Eu queria ter sido um filho melhor pra você. Porque você foi a melhor mãe do mundo. Eu não vou esquecer dos lances que você tentou me ensinar. Eu juro que um dia você vai ter muito orgulho de mim. Ai, as últimas horas foram muito difíceis. Principalmente pra nós dois. A gente discutiu muito um com o outro. Brigamos. Falamos coisas muito duras de se ouvir. É verdade. Mas faz parte da vida, Reginaldo. Também faz parte da vida perdoar e dar uma chance ao outro. Poxa, a senhora vive passando a mão na cabeça até de quem não é parente seu. Acontece que eu não tenho com eles a mesma responsabilidade que eu tenho com os meus. Então, quer dizer que seria melhor eu manter o seu sangue pra poder ganhar um pouquinho da sua compreensão? Reginaldo, pare. Se você quer continuar brigando... Não, não quero. Não quero brigar. Eu só resolvi falar porque eu achei que nesse momento eu pudesse contar com a sua compreensão. Pensei que a senhora pudesse se emocionar, que a senhora fosse capaz de me dar uma chance. Por favor, mãe. Eu sei que por mais que eu me esforce, eu não vou conseguir atender às suas expectativas. Mas mesmo assim eu sou seu filho. É verdade. Você é meu filho. Faço o que você fizer e... Eu sou sua mãe. Do jeito que você for. Vamos recomeçar? Vamos partir do zero? Vamos, meu filho, vamos. Vamos. Vamos, psi. Só tenta a mãe, meu Deus. Lady Daiane! O que foi? Precisa gritar desse jeito, pô? Dessa vez, tu não me escapa. Ah, mãe! Não tem A nem P. Agora a gente vai conversar. É isso mesmo. Agora dá um tempo. Não começa com bronca. Ah, se não quer ouvir bronca, trata de entrar na linha, né? Ah, meus pelos. Ai, pô, cascudo não. É, mas é aprender a falar direito, viu? Respeitar os outros. Ah, isso dói, pô. É pra doer mesmo. Depois reclama quando eu não veio te ver. Olha, enquanto você não tomar juízo, eu não vou passar a mão pela sua cabeça, polívio. Tá mais do que na hora de tomar um rumo na vida. Minha vida tá no rumo, vó. Pô, eu tenho meu negócio, minha academia. A Shaolin Street Fighter já bombou há faz tempo. É um sucesso. Ah, é? E quando é que brilha de rua, dá camisa pra alguém. Nunca mais lhe pedi grana, pedi. Ah, despedi-se, né? Porque o meu dinheiro é honesto. É da pensão que seu avô me deixou. Meu Deus do céu, eu perco o sono só de pensar. Como é que você arrumou dinheiro pra abrir aquele ano? A senhora fica bolada porque eu larguei os estudos e se deu bem na vida, sacou? Como se deu bem na vida? Olha aí, não sabe nem falar direito. Você tem que entrar pra uma escola, tirar o diploma. Ah, não. Tudo que eu tinha pra aprender na escola eu já aprendi, dona Clementina. Agora eu tô matriculado na escola da vida real e cada dia é uma lição diferente. Olha, não vivem a da lição de vida não, viu, polívio? Seu moleque. Olha, eu tenho triplo da sua idade, lhe digo. Esse caminho que você tá trilhando acaba mal. Ei, tá rogando praga? É, sai fora. Meu Deus do céu, o que eu tô falando é pelo bem que te quero. Olha aí, olha aí, olha essas roupas, olha só. Olha essa magreza, olha aí. Pele e osso. Pra mim isso, almoça e janta, aqueles sanduíches horrorosos. Não é o nome mesmo, não, hein? Podrão. Não, meu filho. Você tem que botar a cabeça no lugar pra ser alguém na vida. É, já sou alguém, vó. E você mais ainda. E um dia a senhora vai me respeitar e vai me chamar pelo nome que eu escolhi. Eu sou Shaolin! Shaolin, vó! Tu não vai me dizer o nome dele? Nem morta. Não me tenta, moleca. O nome do meu homem é segredo meu, tá? O nome do teu... Mas esse é o jeito de uma criança falar? Tu tá parecendo uma vagabunda. E se é isso que você acha da sua filha... Daiane. Vocês já tiveram alguma coisa? Como assim alguma coisa? Não te faz de sonsa. Tu sabe perfeitamente. Se eu sei, então fala. Tu já... Tu já deitou com ele? Ah, tá perguntando por quem, hein? Já não sabe a resposta? Daiane, minha filha, tu tá me dizendo então... Eu não tô dizendo nada. Foi você que me chamou de vagabunda. Eu não quis dizer aquilo, Lady. Só que do jeito que tu tava falando, não parece uma garota de 15 anos. Ah, agora você lembra que eu tenho 15 anos, né? Porque quando eu te falei que queria uma festa... Eu já te expliquei mil vezes! Acorda pra vida, Daiane! A gente não tem dinheiro pra festa! Por quê? Pagou a dívida do cigano na cadeia. Tu respeita o teu pai. Ah, por quê? Ninguém nessa casa me ensinou o que é respeito. É por acaso vocês tinham respeito pela gente... Quando ficavam trancados no quarto dias e dias? Até televisão vocês venderam pra comprar mais daquele troço. Minha filha, eu já te pedi desculpa, Lady. Eu já prometi na minha vida nunca mais eu tocar naquilo. Você já tinha jurado antes e fez de novo. Que basta ele chegar perto que você muda. Mas eu mudei! Agora eu tô mais forte, Daiane. Tu tem que entender! Ah, é sempre a gente que tem que entender, né? O seu pai é um bandido, Michael. Mas você tem que entender. A sua mãe é uma viciada, velho. Tu cala tua boca, garota. Tu cala tua boca! Enquanto tu viver aqui, tu vai me respeitar. Eu posso ter os meus defeitos, mas eu nunca deixei de faltar nada. Nem comida, nem escola, nem educação. E quem que tu é? Quem que tu é pra falar alguma coisa de mim? Tu não pega no livro, não vai pra escola? Fica aí se roçando, Deus fala sabe com quem. Tô procurando na rua o que eu não tive em casa, tá? Só se foi dinheiro. Só se foi dinheiro ou então esses presentinhos ridículos aí? Não foi só dinheiro que me faltou em casa, não, tá? O que te faltou, Daiane, foi mais boa chinelada pra tu crescer. Eu na tua idade já trabalhava, moleca. Não podia nem ir pra escola, não. E o que que tu tá pensando? Tu não é mais criança pra ficar. Tu não é mais criança pra ficar com esses brinquedinhos aqui, não. Tá pensando o quê? Dá meu sim, mãe. Você senta lá, menina. Olha aqui. Tu é uma sonsa mesmo, Daiane. Tu não tem nada na cabeça. Para, mãe. Fica quente e me respeita. Tu não passa de uma menina boba, Daiane. A partir de agora, tu tá de castigo. E se tu sair pela janela, eu te gato na calçada. E se tu sair pela janela, eu te deixo.